Vamos ao nosso tutorial de como fazer um Reels com o vídeo pronto, tá? Vocês cliquem aqui na abinha do Reels, e aqui, nessa aba, é só clicar na câmera. E aqui, a sacada é o seguinte, ao invés de gravar um Reels segurando aqui na bolinha, tá? Se eu quiser fazer uma gravação, era só ficar pressionando aqui, é só a gente subir um vídeo da galeria. Isso tem duas formas. Arrastando aqui pra cima essa parte, tá? Vão aparecer os vídeos, ou clicando aqui nesse maisinho que você vai selecionar os vídeos da sua galeria. Eu vou selecionar o meu vídeo aqui, e já volto pra terminar de explicar pra vocês. Pronto, selecionei o meu vídeo, aí aqui eu posso conferir se é esse mesmo, posso fazer um recorte inicial aqui no vídeo. Se eu quiser tirar o inicinho e tirar um pouquinho do final, eu posso tirar. Se tiver tudo ok, é só clicar em adicionar. Gente, essa funcionalidade é bem interessante pra quando tu faz um vídeo lá no TikTok e quer postar aqui também no Instagram. É assim que a gente faz, através dessa seleção de vídeos dentro da galeria de vocês. Se vocês quiserem aprender como baixar vídeos do TikTok pra postar no Instagram, é só clicar aqui no card, que eu vou deixar também na descrição do vídeo um tutorial ensinando como faz. Depois de adicionado o vídeo, a gente clica em avançar. E aí aqui é só fazer as edições que tu queira fazer ainda em cima desse teu vídeo pronto. E principalmente selecionar o áudio, tá? Clica aqui na nota musical e vai aparecer a nova aba de áudios do Instagram. Tá bem diferente, tá? Então, aqui já aparece uma coisa que não aparecia antes, é se o áudio está em alta ou não. Então, como vocês podem ver aqui, os quatro primeiros são áudios em alta, tá? Que tem essa setinha aqui na diagonal. Então, pra saber se o áudio está em alta, é só verificar se tem essa setinha, tá? E uma dica extra aqui pra vocês. Quando vocês querem usar esse rackzinho de engajamento, que é usar um áudio em alta, O que vocês têm que prestar atenção? Quanto mais vídeos que foram produzidos, aqui essa quantidade, 355 mil reels, é quantos reels já foram feitos com essa música, tá? Pra quem não sabe. Então, quanto mais vídeos produzidos, maior é a concorrência daquele áudio. Quanto menos vídeos, por exemplo, esse aqui tem 4.900, menos concorrência tem aquele áudio. Então, o que eu recomendo vocês? Tentem escolher áudios que tenham pouca utilização, que estejam em alta e que foi pouco utilizado ainda, tá? Então, por exemplo, quero usar esse aqui. Pra ver que áudio é esse, é só clicar aqui no play, confere a música e aí é só selecionar. Depois de escolher o áudio, é só vir aqui na central de controle pra ajustar os volumes. Eu vou deixar zerado aqui, porque senão vai pegar direitos autorais. Mas aqui a gente faz o controle de áudio da música. Você pode deixar o do vídeo em 100% e o áudio adicionado do Instagram em 10%, em 5% ou em 100% também. Fica a critério de vocês e depende também do objetivo do vídeo, tá? Depois é só clicar em concluir e puxar pra baixo pra voltar aqui. Depois é só clicar em avançar, que aí é só colocar a legenda e postar o vídeo. Gente, eu vou deixar aqui nos cards um tutorial completo de edição de Reels, tá? Pra quem gostaria de aprender um pouquinho mais, onde eu mostro todas as funcionalidades aqui das edições de Reels dentro do Instagram. E também, agora é possível agendar Reels dentro do Insta, tá? Então, já tem vídeo aqui no canal, também vou deixar na descrição e nos cards aqui desse vídeo. Se você ficar ou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo.